Estamos aqui no Centro de Convivência da Melhoridade, estamos comemorando a Páscoa, que no caso seria a semana que vem, mas em respeito à Semana Santa, decidimos comemorar hoje. E também, hoje estamos realizando a comemoração dos aniversariantes do mês, no qual fazemos todo mês para o Grupo da Melhoridade. Todo mês tem esses eventos que são comemorados aqui no Salão de Convivência. É sempre bom a gente lembrar desse cuidado que a assistência social tem com o público da melhor idade. Sim, e o que eu digo para todos que estão nos ouvindo, que venha participar, entendeu? Você tem a idade acima de 60 anos, venha fazer parte do Grupo da Melhoridade. É uma equipe maravilhosa, que todas abraçam os idosos e só tenho a dizer que é maravilhoso. Bom, e a gente sabe também que essas quartas-feiras de forró é o momento preferido deles. Exatamente, o momento preferido deles, que é na quarta, das 16h às 19h. E lembrando também que a semana que vem não terá o baile da melhor idade, devido à Semana Santa.